Olá meninos, meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje realmente é um boa noite, aqui tá tudo bem, espero que com vocês também esteja. Meninas e meninos, meu nome é Ana Paula, eu sou aqui a dona deste canal, patroa de mim mesma, eu sou mãe, dona de casa, professora, empreendedora, sou representante da Power também e avó. Bom, cheguei agora de pouco do trabalho, agora é 6h19, eu saio 5h15, mas aí eu passei no mercado, que eu não tinha nenhuma carne pra eu estar fazendo, resolvi fazer uma feijoadinha, porque tá bem friozinho aqui, 12 graus, 10 graus, vou estar fazendo uma feijoada, já comecei, tá lá fritando, que eu gosto de fritar o bacon, a calabresa e a carninha de porco, gosto de fritar bem, aí depois eu acrescento o feijão, vou mostrar pra vocês e cozinho tudo junto já. Tá uma baguncinha ali, lavei aquelas loucinhas, aliás, lavei várias loucinhas pela manhã, dei um grauzinho na geladeira, porque amanhã é dia de fazer compras, dei uma limpadinha. E é isso, meninas, vamos acompanhar um pouquinho da rotina da noite, espero que vocês gostem, né, porque sempre é o vídeo da manhã, hoje é o vídeo da noite, beleza? Bora lá! Aqui, ó, eu já tenho fritando, dei com calabresa, costelinha suína e botei a cebola, agora eu vou acrescentar o alho, já deixei aqui o feijão preto de molho, um pouquinho no vinagre pra tirar os pitatos, né, que é aquilo que dá gases, né, gente? E já vou também colocar pra poder fechar a panela, já tenho água quente ali também, pra ser mais rápido. E é isso. Vocês gostam de queijo água? Ó, no friozinho é gostoso, uma camisinha mais quente, né? Dá mais uma mexida aqui. Tá bonito. E chego, gente, já vim direto fazer a janta. Hoje é coma do meu esposo, mas quando não é, ele janta, pra sete horas ele dormir mais um pouquinho pra ir trabalhar. Agora, vou tirar aqui a água do feijão, vou dar uma lavadinha aqui pra tirar o vinagre. Essa costelinha suína não é salgada, é a que não é, é a dessalgada. E aí só tem o sal mesmo do bacon e da calabresa, então eu vou colocar mais um pouquinho de sal, porque não vai ser o suficiente, né? Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, uns outros temperinhos aqui. Fechar a panela e já já eu mostro pra vocês como é que vai ficar. O Lucas tá ali vendo televisão, eu já ali tampei a panela, agora eu vou deixar cozinhar, ela tá bem cheia. Eu vou deixar cozinhar uns 40 minutos seguidos já, dá uma mexidinha na panela pra saber se tem água. Que daí eu já sei que a hora que eu abrir vai tá bem molinho o feijão e os ingredientes que estão junto, né? Vou aproveitar e então dar uma organizada aqui nessa pia e depois já vou ali ver o banho do Lucas. Eu pensei que era mais coisa. Vou ver o banho do Lucas, já vejo meu banho que tá esfriando mais um pouquinho. E é isso, meninas. Bora lá, porque hoje é um sextouro diferente, né? Depois da aula, a dona de casa sempre tem que fazer alguma coisinha e nunca acaba. E como no final de semana eu vou estar meio corrida por conta das avaliações mensais da escola, eu trouxe minha pilha de livro e tenho que estar preparando essas avaliações. Então eu já pensei, deixa eu já fazer lá o vlogzinho pras meninas pra garantir, né? Vai que dá um probleminha e amanhã também já vai chegar a caixa da Poer. E antes de eu fazer as entregas eu sempre gravo pra vocês estarem conhecendo as peças novas. Então eu já garanti já a filmagem, né? Dos vídeos, certo? Vamos arrumar isso aqui? Pra já ficar tudo nos trinques. Eu não lavo a louça depois da janta, mas enquanto eu tô fazendo a gente já vai dando aquela organizada, né? Pra não deixar muita coisa pra depois. Hoje de manhã eu lavei tanta louça, ela morre frio. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto